Música DJ Pablo RP, moleque é bravo Ai DJ, toca pescusão ouvi Música Eu tô chapada, eu tô loucona Tô na onda da maconha Tô na onda sem vergonha Eu tô chapada, eu tô loucona Tô na onda da maconha Tô na onda sem vergonha O DJ só toca breve e eu já tô naquele pique Na melhor forma quando bate as quatro e vinte Na melhor forma quando bate as quatro e vinte Tô na onda sem vergonha Tô na onda sem vergonha Tchau, tchau